Olha os pãezinhos recheados, vamos comprar. Bom dia, senhora. Qual que é o valor desse pãozinho aí? Mãe, eu preciso que você me dê dinheiro pra eu sair com meus amigos. Mas, meu filho, eu te dei dinheiro ontem. Ué, mas o dinheiro que você me deu já acabou já, ué. Como é que pode uma mãe tão irresponsável como você, coloca o filho no mundo e não tem dinheiro pra cuidar dele, ué? Não acredito nisso, não. Mas, meu filho... Eu não quero saber de nada. Eu quero o dinheiro. Me dá aí. Anda logo, me dá isso aqui. O quê? Cinquenta e cinco reais? Eu não acredito nisso, não. Você deve ter mais dinheiro e cassa aí. Anda logo. Tá vendo? É por isso que meus amigos não querem sair mais comigo. Você não dá dinheiro, ué. Filho, por favor, meu filho, não faz isso comigo, não. Eu não vendi nada hoje. Esse é o único dinheiro que eu tenho pra poder pagar as contas. Me dê esse dinheiro aqui, ó. Que é sua obrigação cuidar de mim. Eu sou seu filho, ó. E deixa eu ir que tem pessoas me esperando. E pega esses cinco reais aqui pra você, ó. Ó, moço. Me desculpa. O meu filho, ele não é uma pessoa ruim, mas ele tá numa fase muito difícil. Senhora, não se preocupe. Não tem que pedir perdão. O seu filho deve estar em uma fase complicada, né? Mas eu acredito que a senhora, como boa mãe, deve ter ensinado e educado. Mas quer saber? Depois de tudo isso que aconteceu, eu vou te ajudar. Toma aqui, ó. Esse dinheiro eu espero que ajude você. É de coração. Nossa, moço. Muito obrigada, viu? Esse dinheiro vai me ajudar demais. Por nada. Tenha um excelente dia. Fala, meus parceiros. O churrasco hoje tá marcado, viu? Não se preocupa com nada, não. Que hoje, ó. Hoje eu vou pagar. Vou passar no mercado, ó. Vou pegar uma picanha ali bem boa. E vou comprar alguma coisa pra gente tomar, viu? Uns cinco minutos eu cheguei. Beleza. Falou. Você não tem vergonha na sua cara, não? Então é pra isso que você pega o dinheiro da sua mãe? Por acaso você tá falando comigo? Não, eu estou falando sozinho. Você não tá vendo? Ah, vai caçar o que fazer? Olha, cara. Toma vergonha na sua cara. Como que você se aproveita da sua mãe? Sua mãe trabalhando. Você pega o dinheiro dela pra gastar com isso? Moço, não tem coisa pra você fazer, não. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Você cuidando da vida dos outros. Vai lavar a roupa. Você não passa de um moleque mesmo, né? Moço, você tá me enchendo o saco já, viu? Você quer o quê? Você quer brigar? Vem, vem então. Vem que eu te quebro a cara. Calma, jovem. Eu não quero brigar. Eu quero que você me acompanhe até ali pra você ver com seus próprios olhos. O quê? Eu não vou alugar nenhum com você, não? É, foi exatamente o que eu imaginei. Mas, e se eu te der um pouco disso aqui? Vai mudar o seu pensamento? Nossa, e quanto dinheiro? Calma, jovem. Não tão rápido. Primeiro você vem comigo e depois eu te dou todo esse dinheiro. Ué, com todo esse dinheiro aí, vamos lá. Então vem comigo. Olha os pãezinhos recheados. Vamos experimentar, minha gente. Tá uma delícia. O que você quer, hein? Você tá vendo aquela mulher ali? É a minha mãe. O que que tem? O que que tem, cara? A sua mãe trabalha o dia inteiro, de sol a sol, nesse trabalho difícil aí. Vendendo pães. E você pega todo o dinheiro dela, cara, pra gastar com seus amigos. Você não tem vergonha, não? Não, eu não pedi pra nascer. E esse trabalho aí não é um trabalho difícil. É só vender pãozinho na rua. É só vender pãozinho, né? Você acha mesmo que isso aí não é difícil? Presta atenção então. Vamos observar. Olha os pãezinhos. Moça, eu vou querer um pãozinho, mas tem que ser rápido, porque eu estou com pressa. Você quer quantos, moça? Eu quero um. Quanto que é? Cinco reais. Ah, toma aqui, ó. Toma, moça. O quê? Você pega no dinheiro e ainda pega no pão. Você é uma porca mesmo. Olha o que que eu faço com o seu pão. Nossa, moça, não precisa... Aqui, ó. Pra você aprender... Desculpa, moça, mas não precisa fazer isso. Pra você aprender a não ser porca, tá bom? Eu vou resolver isso agora. Ei, se acalma. Você está nervoso. Nada se resolve com nervosismo. Mas olha o que aquela mulher fez com minha mãe. Pegou o pão dela, jogou no chão, pisoteou. O único sustento dela. Olha, eu sei que é difícil, mas fica tranquilo. E apenas observe. Nossa, eu não estou aguentando mais isso. Por que as pessoas têm que ser assim? Gostam de humilhar as outras? Eu só estou tentando ganhar o meu sustento pra minha casa e elas vêm fazer isso comigo. Eu não estou aguentando isso mais. Não, não pode ser. Eu não admito que minha mãe passe por uma situação dessa. Isso é uma injustiça. Sabe o que é injustiça, meu jovem? Injustiça é sua mãe trabalhar o dia inteiro, de sol a sol, passar por essas humilhações e você pegar todo o dinheiro do trabalho dela pra gastar com seus amigos, pra fazer festinha, fazer churrasco, dar uma de bonzão pra impressionar todo mundo. Você acha isso correto? Você acha que sua mãe merece passar por isso pra você estar gastando dinheiro dela à toa? Fala o seguinte, você vai lá, pede perdão pra sua mãe e me garante que isso nunca mais vai acontecer. Valoriza a sua mãe, rapaz. Você está certo. Eu errei muito com minha mãe, errei com o meu filho e muito obrigado por você abrir meus olhos. Vou lá agora pedir desculpas pra minha mãe, pedir perdão por tudo que eu fiz com ela. Eu também vou procurar um trabalho pra poder ajudar ela. Muito obrigado por abrir os meus olhos. Vai lá, meu jovem. Nunca é tarde pra reconhecer e corrigir os seus erros. Mãe, eu vi tudo que aconteceu ali, mãe, que aquela mulher fez com você e eu não achei isso certo. Eu também reconheci que o que eu estava fazendo com você não é certo, mãe. A maneira que eu te tratei é as coisas que eu fiz com você, mãe. Sabe? E eu vim aqui pra te pedir perdão, mãe, por tudo que eu fiz com você. Eu prometo que eu vou ser um filho melhor. Eu prometo que eu vou te ajudar, vou procurar um trabalho, mãe, pra poder te ajudar a pagar as contas. Eu quero saber se você pode me perdoar por tudo que eu fiz com você, mãe. Mas é claro que eu te perdoo, meu filho. E aí, pessoal? Eu fiz certo em ajudar essa mãe com o seu filho? Deixe aqui o seu comentário se você gostou da minha atitude.